Oi pessoal. Bem vindo ao nosso canal. A emoção continua a toda velocidade na série Emanet. Na série, Seher descobriu todos os fatos. Em vez de contar as mentiras de Eman Cana, Seher as escondeu. Esta decisão de Seher condena Cana. Então, o que nos espera no próximo episódio? Os caminhos de Eman e Eli vão se cruzar. Antes de continuar com o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo com seus entes queridos. O diabo está trabalhando. O passo de Seher contra Cana muda as coisas. Cana usa essa situação a seu favor. Pressionar Seher para convencer Emanet. Enquanto Seher está sob pressão de Cana por um erro, o ciúme de Emanet continua em segundo plano. Por trás desse mal entendido, como sempre, está Cana. Enquanto Cana deixa Emanet carente por um lado, ele também pretende tirar Seher do caminho. Seher sente o peso de toda essa situação em seus ombros. O triste fim de Cana. Não importa quanto tempo o diabo de Cana continua com esses jogos, o amor de Eman e Seher é muito maior e mais forte que o ódio deles. De fato, o que Cana fecha será revelado muito em breve. Com o aparecimento do irmão de Eman, Seher contará toda a verdade e mandará Cana para a prisão. Então, quando virá este triste fim de Cana? Como será? O papel mais crítico aqui, é claro, é ali. Seu caminho deve cruzar de alguma forma com Eman. Neste caso, o papel fundamental será desempenhado pelo Volcã cada vez mais agressivo. Volcã, que é louco o suficiente para bater a cabeça contra a janela por ciúmes, não vai parar. Esse ciúme de Volcã colocará-lhe em grandes problemas. Este problema cruzará os caminhos de Ali e Eman. O desespero de Seher. O desaparecimento de Ziki cria um enorme trunfo para Cana. Cana, que não hesita em usar esse trunfo, faz sua oferta a Seher. Seher ficará calado e esconderá toda a verdade e, em troca, Cana dará seu fígado a Eman. Se Seher disser a verdade, ele perderá Cana, que é a única maneira de salvar Eman. Esse negócio sujo machuca muito Seher. Seher não consegue decidir o que fazer. Deveria contar a verdade a Eman ou ficar calado? Como você pode adivinhar aqui, Seher não contará a Eman a verdade sobre Cana. Sua sobrevivência é mais importante do que qualquer outra coisa. A euforia da vitória de Cana. O silêncio de Seher é uma grande vitória para Cana. Agora a Eman vai depender inteiramente dele. Com este trunfo, Cana compartilhará a riqueza da Eman e viverá como ela deseja. Enquanto Cana nada na euforia desses sonhos e vitórias, há uma verdade que ela não conhece. Ele também é Ali. Sem saber o que aconteceu, Ali acertou as coisas com Duegu. Esse processo, que como sempre corre bem na série, será revertido novamente. Valcán, tendo ataques de ciúmes, vai querer machucar Ali. A lesão de Ali vai arrastá-lo para o hospital. Aqui, nossa suposição é que Ali precisará da Eman devido ao acidente que sofrerá. Em outras palavras, os dois irmãos salvaram suas vidas como remédio um para o outro. Sim, meus queridos seguidores, vamos relembrar brevemente o que aconteceu no último episódio. O número que a Eman liga é o de Cana. E a Eman liga mas não sabe quem é porque não fala. Quem queria me matar, quem queria me matar, está com muita raiva, dizendo que descobrimos. Mãe que me morreu naquele acidente. Quando ele vê o desenho de Volcán Duegu na mesa de Ali, ele grita o que há entre eles. Enquanto isso, cara chega. Volcán sai da sala. Ele vai ao banheiro. Ele bate no espelho do banheiro e sua cabeça sangra. A excitação entra na sala. Ali pede ao xerife para cara. Ele diz que não viu. Enquanto isso, Ali, o comissário, chega. Duegu diz que há um arquivo esperando por Ali na sua mesa. Ali olha. Ele vê a imagem. E escrever notas. Esta foto é um dos melhores presentes que recebi. Vou guardá-la para o resto da minha vida. Sim, parece comigo. Ele diz que estou muito feliz por ter você ao meu lado. Senhora Sera e Duegu jantam. Enquanto isso, Duegu vai à cozinha comprar pão. Quando ele volta, ele ouve sua mãe conversando com Eitan. Sera diz que tenho certeza de que Duegu e Ali são amigos agora. E a mãe pede que ele procure o número para o qual ligou. Medin diz que, como resultado de sua investigação, seu número de telefone é um número descartável. Enquanto isso, Seguir entra na sala. Ele abraça Yaman com força por trás. Diz que te amo muito. Yaman diz que eu também te amo. Ele diz que há outra tristeza em seus olhos. Não sei se você está bem. Seher diz que está tudo bem. Ele sempre diz que estou bem depois que você está bem. Enquanto isso, Yaman recebe um telefonema sobre o trabalho. Eu nunca vou desistir de você em Seher. Não importa o que aconteça, eu nunca vou deixar você. Você não lutou até o fim, Yaman? Ele se lembra das más lembranças de seu passado e diz, Você não enfrentou a morte imprudente por mim? Ele chega à porta do quarto de Canaã, pensando que você não respirou frio da morte todas as vezes. Você não arriscou sua vida por mim? Seher chega ao quarto da senhora Canaã. Aceite a oferta. Embora Canaã pareça ter conquistado essa vitória, no final dará um déficit. Seher diz que viverá enquanto eu arriscar tudo. Minhas mãos estão atadas diante dessa chantagem horrível e repugnante que você me fez. Farei qualquer coisa apenas pela recuperação de Yaman. Eu vou fazer o que eles dizem ser a condição de dar seu fígado. Vou fazê-lo acreditar que não o amo, que existe outra pessoa na minha vida. Ele lutou por mim com sua vida. Existe uma ligação muito forte entre nós. Temos dificuldade em sair. Canaã diz que ela não deveria ser uma suposta pessoa, mas uma pessoa maldita. Seher cora. Canaã, temos um candidato. Este candidato diz ficrete. Seher fica com raiva. Ele dá um tapa em Canaã. Que tipo de mulher você acha que eu sou? Eu tenho meu orgulho. Que pessoa nojenta você é? Canaã diz a ser tudo o que ele fez. Ele conta como a casa de Ficrete foi inundada, como sua foto foi parar em seu livro e como Yaman se irritou com a carta escrita da boca de Ficrete. Ele está na casa do Volcã Duygu. Duygu faz sopa Volcã porque está doente. Volcã brinca que se você cuidar de mim assim, eu me estabelecerei nesta casa. Ele quer olhar para sua ferida emocional. Quando ele olha para ele, ele diz que é um pouco profundo. Seher se lembra de conversar com Canaã no jardim. Ele chora dizendo não, isso é demais. Enquanto isso, Ficrete chega. Canaã chamou Ficrete. Quando ele liga, ele diz que está a caminho. Ele disse que queria buscá-la antes de eu ir para casa. Não se preocupe, Yaman vai melhorar e eu estarei com você como seu irmão mais velho. Diz que você é meu irmão, ainda mais do que meu irmão. Seher abraça Ficrete. Como posso fazer isso? Ele chora pelo irmão Ficrete. Yaman também vê Seher e Ficrete na câmara de segurança. Ele fica com raiva. Seher diz que temos que conversar mais tarde, irmão Ficrete, mas não agora. Ficrete vai para casa. Seher senta-se à beira da piscina e continua a chorar. Seher está se preparando para dormir. Yaman também está na cama. Seher tenta fazer o que Canaã quer. Mas como ela pode se distanciar de Yaman enquanto ama tanto Yaman? Enquanto Yaman acaricia o cabelo de Seher, Seher se lembra do que Canaã disse. Dizendo boa noite, Seher vai para a cama imediatamente. Yaman acorda. Não há Seher ao lado. A enfermeira traz-lhe os medicamentos. Ele diz que tem remédios que precisam ser tomados com o estômago vazio. Yaman pergunta sobre Seher. A enfermeira diz que ela está no corredor. A dama da justiça pede a Yusuf que faça panquecas ou uma omelete. Seher está pensativo e está decorado na sala Zual. Sisek diz a Zual que você está muito bem hoje em dia. Seus olhos são brilhantes. Vou olhar para Zual de agora em diante. Zual mostra o vestido a Sisek. Diz que vou usar este vestido naquele dia. A flor também diz que dia. Enquanto Canaã fala com minha morena, Seher chega. Ele diz não se você estiver relutante. Estou indo para o hospital agora. Você vai receber o relatório que ele trouxe em seus olhos. Como eu disse, ele diz que você não vai se interessar e vai ao hospital. Chegamos ao final desta sessão. Amigos, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por olhar para nós. Tomar cuidado. Vejo você em outros vídeos. Tchau.